Fala pessoal, Thales Veloso aqui. Pessoal, eu estava navegando no meu LinkedIn e percebi uma certa tendência sobre linguagem de programação, carreira e facilidade de entrar no mercado de trabalho. Eu estava lendo alguns posts aqui no LinkedIn, para quem não sabe, o LinkedIn é aquela rede social tipo Instagram, Facebook, mais focado na carreira, focado no mercado profissional. E aí, eu estava vendo algumas tendências e pessoas falando sobre a facilidade de você entrar no mercado de trabalho ou dificuldade, dependendo do ponto de vista, se você aprender tais linguagens de programação como Python, JavaScript, C Sharp, Java, PHP, enfim, algumas linguagens aqui. E eu tirei alguns insights e desses insights eu resolvi gravar esse vídeo para opinar aqui, para dar o meu parecer sobre esses assuntos, beleza? Lembrando que esse vídeo aqui, ele é totalmente sem edição, Thales, por que você está gravando vídeo sem edição? Para dar aquele tom de originalidade, é como se você estivesse aqui no meu escritório, sentado comigo, trocando uma ideia, tomando um café, enfim, descontraído. É bem original, não tem aquela coisa de roteiro pronto, chat GPT, edições assim para chamar tua atenção, não. Aqui vai ser uma conversa franca e uma conversa bem leal, tranquilo? Beleza, antes de entrar também no assunto do vídeo, eu queria dizer que tem links importantes nos comentários desse vídeo. Tem um curso de programação, um curso de Python, onde você vai do zero, absolutamente zero, se você não sabe nada, esse curso é para você. E vai te levar lá para a programação orientada a objeto. Lembrando que programação orientada a objeto, também navegando aqui no LinkedIn, eu vi que é um requisito primordiais para um júnior entrar no mercado de trabalho. Um júnior que não sabe programação orientada a objeto, ele não tem muitas chances. Então, você vai ver aqui nesse curso, programação orientada a objeto. Lembrando que esse curso não está compromissado em te dar emprego. Esse curso está compromissado em te dar conhecimento e bagagem e alicerce para você aprender outras coisas mais avançadas. Beleza? Tá, dado o recado, vamos para o assunto desse vídeo aqui. Muita gente está falando aqui que Python e JavaScript está bem difícil de conseguir emprego. Achei muito curioso, porque Python e JavaScript são as duas linguagens de programação mais tranquilas de se aprender. Python principalmente, porque o Python tem uma baixa barreira de entrada. Tales, o que é a barreira de entrada de uma linguagem de programação? É aquela dificuldade ou facilidade que você tem para dar o seu primeiro Hello World. Beleza? O Python, você numa linha, você faz isso. E para você fazer isso, você não precisa praticamente instalar nada no seu computador. Se você estiver utilizando o Linux, o Python já vem instalado no seu computador e pronto. Não precisa fazer mais nada, nenhuma configuração de ambiente. Tranquilo? E, por outro lado, o JavaScript tem a mesma coisa assim de facilidade e baixa barreira de entrada. Porque basta você ter um editor de texto, assim como o Python. Você precisa ter um editor de texto para escrever seus códigos. E um navegador. O JavaScript é muito tranquilo. O navegador você tem, e o editor de texto você tem, nem que seja um bloco de notas, você já consegue programar tanto em Python e JavaScript. O que acontece é o seguinte, que só com JavaScript e só com Python, você não consegue entrar no mercado de trabalho de forma fácil. Na verdade, não está fácil para entrar de qualquer forma. Mas, principalmente, se você só souber uma linguagem de programação, você não consegue entrar no mercado de trabalho. Mas, Thales, por que você está falando isso? Porque o Python, ele é a primeira camada. O Python barra JavaScript é a primeira camada. É a ponta do iceberg. As camadas mais embaixo ali, você já vai ver. Se você quiser trabalhar com back-end, você vai ter que ver um banco de dados. Aí você pode escolher o Oracle, SQL Developer, SQL Server, enfim, Postgres, você pode ver MongoDB, MariaDB e uma infinidade de bancos de dados. Você precisa conhecer, pelo menos, um banco de dados, para você poder começar a disputar as vagas ali. Beleza? Além do banco de dados, você precisa saber Git. Pessoal, tem muito programador que não sabe nada de Git. sendo que a primeira tarefa do cara, a primeira tarefa de um programador, simplesmente, você, para realizar a sua primeira tarefa, você vai ter que saber clonar o projeto que você vai trabalhar. Beleza? Então, você vai precisar saber o que é um clone, saber o que é um branch, o que é uma alteração, o que é um stage, o que você vai estar administrando ali, o que é um merge, um conflito de merge. Enfim, você precisa saber essa organização, esse versionamento do Git. Lembrando que Git é diferente de GitHub. Se você quiser, eu posso trazer um vídeo só falando de Git, GitHub, como se faz isso daí. Deixa aqui nos comentários, para você poder saber se vale ou não eu trazer um vídeo só falando disso. Mas, camada superior, Python barra JavaScript. Camada ali, meio intermediária, banco de dados com Git. E depois, os frameworks. Tales, o que são frameworks? Que são bibliotecas, que são um conjunto de coisas ali para você trabalhar na sua stack. Como assim? Se você for um back-end, falando de Python, você tem o Flash. O Flash serve tanto para a front quanto para a back. Na verdade, o back é o Python, na verdade. E você tem o Jungle também, para Python. E para JavaScript, você tem o React, você tem o Angular, você tem o Vue, você tem o Next.js. Você tem um monte de frameworks para front-end. Para front-end, você tem esses frameworks. Para back-end, você tem ali as ORMs de banco de dados. Você vai ter que ter algumas coisas ali. Beleza? Falando do Python JavaScript. Tales, e as outras linguagens? O C Sharp, as outras linguagens como Java, as outras linguagens como PHP. PHP está nesse bolo aí do Python, JavaScript e o PHP. Eles estão meio que nesse bolo, porque também o PHP, a linguagem, a, digamos, barreira de entrada para você programar em PHP, é muito parecida ali com o JavaScript. E o PHP, ele não está morto. Ele ganhou uma sobrevida ali em meados de 2019, 2018, agora eu não lembro a data, com Laravel. Então, você consegue fazer muita coisa maneira com esse framework ali do PHP, que otimiza muita coisa maneira ali. Beleza? Mas, tem o PHP ali no meio também. Mas, entre JavaScript e PHP, vai de JavaScript, sem sombra de dúvida. Evite o PHP a todo custo. Tranquilo? Beleza. É... C Sharp e Java. Gente, C Sharp e Java atendem basicamente o mesmo mercado. Empresas sólidas, empresas, grandes empresas, empresas que já têm um renome, eles basicamente você pode ver ali na sua camada de tecnologia que eles utilizam basicamente o Java e C Sharp. Principalmente em setor de seguradora, setor bancário, setor, digamos, ali de pagamentos, a parte de pagamentos, você utiliza muito C Sharp e Java, porque são linguagens sólidas. São linguagens totalmente voltadas à orientação a objeto, porém, a barreira de entrada é um pouco mais difícil. E eu já vou concluir o vídeo para você entender essa coisa de barreira de entrada versus conseguir o seu primeiro emprego. Mas, a barreira de entrada do Java e do C Sharp é um pouco mais complicada do que o Python e o JavaScript. Porque o C Sharp você tem que instalar algumas coisas no seu computador, senão ele não funciona. E se você estiver no Linux, você só... Hoje em dia até dá você utilizar a plataforma .NET Core, que você consegue programar com o Linux, mas você fica um pouco limitado. Na Microsoft, você trabalhar com .NET. Quando eu falo .NET, ela é uma plataforma para você programar em C Sharp. Você precisa instalar essa plataforma .NET para você programar em C Sharp. E você consegue, no Windows, ter uma boa resposta. Beleza? Mas, no Linux, você também consegue ter uma boa resposta. Mas, você tem que fazer muita coisa ali por terminal. Linha de comando e muito programador não gosta. O que eu acho estranho, programador não gostar de linha de comando. O Java, mesma coisa. Você precisa instalar a plataforma Spring ou Spring Boot para você poder programar em Java e, assim, aumentando a barreira de entrada. O Java e C Sharp, como eu falei, são linguagens totalmente orientadas a objetos. Você tem orientação a objetos no Python? Tem. Você tem orientação a objetos no Python. Mas, o C Sharp e o Java foram construídos já na sua ideia inicial da programação orientada a objetos. O Python, muita gente classifica ele como linguagem de script. É. E aí, isso dá uma... Sei lá, dá uma confundida na galera. Mas, concluindo aqui o vídeo. Facilidade de entrar no mercado de trabalho e essas linguagens aí, barreira de entrada. O que acontece que, hoje, só com a linguagem de programação, e eu falei do Java e C Sharp. Tales, quais são os frameworks que você utiliza no Java e no C Sharp? Bom, no C Sharp a gente tem o Entity Framework. Você consegue fazer muitas coisas. Você consegue utilizar link. Você consegue utilizar muitas coisas maneiras. Você tem o RM também de banco de dados. Você tem o Blazor, que é um tipo de framework de front-end, mas é pouco utilizado no mercado. E com o Java você tem o Spring e Spring Boot, como eu já falei, que são stacks de back-end. E banco de dados. Você precisa também saber um banco de dados. Você precisa saber Git em todas as camadas ali da programação. Por que falam que é mais fácil você conseguir com C Sharp e Java? Porque muita, 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 muita raça de emprego, de empresa, utiliza tanto o C Sharp quanto o Java. Então, muitas empresas utilizando, maior a chance de ter vagas e maior a chance de você entrar no mercado de trabalho. O JavaScript tem infinitamente maior do que todas essas linguagens que eu falei. Porém, no JavaScript você precisa saber um framework. Você precisa saber um framework para você poder tentar entrar no mercado de trabalho. E aí o JavaScript se torna um pouco mais complicado de você entrar no mercado de trabalho. Beleza? Por que? Porque o JavaScript não é utilizado? Não. O JavaScript é utilizado basicamente em tudo. Só que você precisa saber um framework para poder trabalhar com JavaScript. JavaScript, raramente você vai ter uma vaga de front-end para você trabalhar com JavaScript puro. Só ali, nem estágio você consegue isso daí. Bota aqui nos comentários se você já viu um tipo de vaga para você só utilizar o JavaScript puro. Deixa aqui que eu estou curioso para saber. E voltando ali para o Python, a gente tem essa mesma análise. Com o Python, você só com o Python você não vai saber. Você precisa saber um Fast API, um API para você construir API, um Flash, um Django. Você precisa saber se você quiser trabalhar com dados ou data science aqui. Inclusive, esse aqui é um exemplo que eu estou utilizando aqui para construir um gráfico em Python. Deixa eu rodar aqui esse código para você ver como é que ele está fazendo aqui. Ele monta um histograma baseado nos dados que eu fiz um tratamento aqui. Enfim, ele faz isso aqui. Isso aqui eu estou utilizando CiaBorn, Matipot Libre e muitas coisas eu utilizo no Py ou Pandas. O que eu estou querendo dizer com isso? Quero dizer que isso aqui não é só Python. Isso aqui é Python com alguns frameworks. Isso aqui é para dados, mas tem para inteligência artificial, tem para automação e teste, tem para RPA para você utilizar. Tem tudo isso aí, tem toda uma plataforma, tem todo um framework para você utilizar. Beleza? Então, uma linguagem de programação pura, você não consegue, de fato, entrar fácil no mercado de trabalho. Já com esses frameworks aqui, você aumenta as suas chances. E você aumenta muito mais as suas chances entrando como estagiário. E eu explico essa entrada como estagiário nesse vídeo que está passando aqui agora. Vai lá e clica para você assistir. Espero ter ficado claro esse vídeo aqui. Lembrando que foi um vídeo totalmente sem edição. E também lembrando que tem links importantes aqui na descrição desse vídeo. Vá lá e clica para você conferir. Beleza? Por esse vídeo é isso. Falou e valeu! Bom! E aí Obrigado.